Dia do Atleta Paralímpico, 22 de setembro. Esta data visa homenagear, apoiar e divulgar todo o trabalho dos atletas paraolímpicos. Além de agir como uma ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência, os atletas paraolímpicos são aqueles que apresentam algum tipo de deficiência e que participam dos Jogos Paralímpicos. Jogos Olímpicos com modalidades adaptadas para esportistas com necessidades especiais. Feliz Dia do Atleta Paralímpico! Estar comeny� da cimicina de Páforo Quinta-Cimicina de Páforo A Cimicina de Páforo A Cimicina de Páforo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto